É isso aí galera que acompanha o trabalho, emersonbrasamusic.com.br com mais instrumento vendido pela minha loja virtual Esse aqui é um Kulele, beleza? O modelo dele tem lá no site www.emersonbrasamusic.com.br Não toco nada de Kulele, tá desafinado as cordas aqui, ó Fazendo barulhinho Então esse aqui é o modelo TUC 1119 Entra lá no meu site, pague até 12 vezes no cartão, porque esse aqui já foi vendido Beleza? Quem comprou esse Kulele aqui, foi o grande Paulo de Tarso Beleza? Vai tá levando esse Kulele Tenor, muito obrigado Paulo, valeu, valeu Rapaziada, e quem quiser comprar esse chapéu, também tô fazendo um testezinho aqui Gravando vídeo com esse chapéuzinho bonitão, é só entrar no meu site lá Baratinho, valeu, valeu